Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Ok, vamos sumonar aqui na collab do Moshoku Tensei no Global. Eu vou deixar pro último dia, né? Eu vou fazer meio que um compilado. Então, é isso. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui. Eles censuraram a gente ali no Global. Enfim, tá aqui o banner, caso você não tenha visto ainda. Provavelmente esse vídeo vai ser lançado no último dia desse banner, mas enfim. E é isso, vamos aqui. Peraí, sai a Eres. Vamos ver se eu tiro algo nesse meio tempo. Quanto menos diamante eu precisar usar, melhor. Começamos com o Lost Vane. Seria muito bom já começar com um personagem de collab. Que não seja Eres, é claro. Como é que eles adicionem uma animação nova no aniversário, velho? Aquela do Scannor, velho. A do Scannor vai voltar, provavelmente. Nossa, tá lá longe, hein? Lá longe. Os quatro depois do próximo SR, se não me engano. Mais um. Dois. Três. É o próximo. Ok. Pelo menos é o melhor personagem do banner, tirando os de colab. Enfim, continuem nos próximos dias. Ok, vamos ao último banner free. O último summon free aqui do JP. Vamos ver se eu pego alguma coisa interessante. Podia pegar... Não lembro. Eu não queria ninguém da colab. Mas acho que também... É, não, flopei. É, ok. Deixa quieto. Ok, próximo multi aqui. Vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa boa. Tomara. Tomara. É o meu segundo multi, né? Eu não cheguei a ver ele. Mas acho que é o segundo. Flopamos. Flopamos, flopamos, flopamos. Acho que vamos flopar. Vamos ver. Brilhou, brilhou, brilhou. Não. Flop. Triste. Triste demais. Segundo multi. É, triste. Ok, vamos fazer um multi free aqui no JP. Eu tenho mais dois ou um pra pegar aqui no JP, não me lembro. Mas enfim, só pra botar no vídeo. Skib vermelho. Acho que vai ser flop aqui. Flop. Ok, vamos fazer os últimos dois multis aqui. E terminar. Os multi free. Ainda depois eu sumoro com o diamante. Tomara que... Se eu for, tomara que eu pegue... Antes... Dos 600. Tipo, tudo. Tudo não. Até os 600, né? No caso. Pegar tudo que eu preciso. Hum... Nhê. Complicado. Vamos aproveitar que daqui vamos sumonar já, né? A gente tem que pegar... A gente tem que pegar... Tem que pegar dois deles. Tirando a Ares. Vamos ver se a gente dá essa sorte. A gente tem que pegar dois tirando a Ares. Sinceramente, eu acho que não vai dar não. No JP eu precisei de 900 diamantes pra pegar tudo que eu precisava. Que pelo visto não vai ser muito diferente. Hum, hum. SSR, hein? Uh, ok. Pegar uma Gisele. Nice. A gente tem que pegar mais... Um. A gente tem que pegar uma Roxy. Ou... Um Rudeus. Até o final. Antes dos 600, no caso. Sol? Não, não veio sol. Tá, vai. Vem um Rudeus ou uma Roxy aqui. Vem aqui um Rudeus. Uma Roxy. Eu vou ao jogo. Rudeusinho ou Roxy. Só pra fechar collab. Eu nem vou usar. Eu só tô sumando pro coleção, pra falar real. Tanto que eu peguei o Rudeus. Tanto que eu peguei o Rudeus de 6 barra 6. Eu não usei ele até hoje. Aqui no... No global. Dois? Dois. Tá, vai. Vai vir uma Roxy ou um coisa aqui. Confia. Confia que vem. Óbvio. Óbvio que não podia faltar. Vamos lá. Roxy ou Rudeus. Roxy ou Rudeus. Roxy ou Rudeus. Acho que é depois desse. Roxy ou Rudeus. Roxy ou Rudeus. Roxy ou Rudeus. Roxy ou Rudeus. Droga. Ó, veio mais uma Brunilda aqui no final. Nossa, incrível. Não veio um personagem de collab aqui nisso. Três SSRs e nenhum de collab. Incrível. Vamos, jogo. Só uma Roxy ou Rudeus. É o final. SSR. Não. Roxy ou Rudeus. Roxy ou Rudeus. Roxy ou Rudeus. Let's go, rapaziada. Não vou precisar fazer mais de uma rotação nisso. Glória a Deus. Se a gente pegar o Rudeus antes, meu Deus do céu. Maior sorte do mundo. Se a gente conseguir pegar o Rudeus antes. Mas tá. Não vou reclamar se eu tenho aqui até os 600. Só de eu ter zerado a collab com 600 eu já fico muito feliz. E eu tô se morando por colação mesmo. Como eu falei, tipo, eu mal jogo no global. Quer dizer, eu nem jogo. Eu só faço, tipo, diária. E alguns eventos, tipo Final Boss, labirinto. Coisas de evento, tá ligado? É, evento. Diária é evento. Bom, mas podia vir um Rudeus, né? Só pra não ter que ir até o final. Se eu não precisar ir até o final, seria... Seria incrível. Seria simplesmente incrível. Mas acho que o jogo vai me flopar eternamente até o final agora. Só pra eu pegar o garantido final. Se eu acerrem. Counter. Counter, counter, counter. Não. É, vou ter que ir até o final, provavelmente. Nossa, mas o comecinho foi muito bom. O comecinho foi muito bom. A gente pegou muita coisa ali. Quer dizer, muita coisa não, mas enfim. É, em comparação ao JP, eu dei muito mais sorte aqui. JP, eu precisei de 900 diamantes pra fechar. E aqui eu precisei de 600. Mas é isso, então. Summons aí do Mushoku Tensei. Talvez uma das collabs menos... Menos gostadas. O pessoal menos gostou. Mas, fazer o quê? Enfim. Esse é o vídeo. Se quiser deixar o like e se inscrever, eu agradeço demais. E tá aí. Collabs zerada com 600 diamantes. Obrigado, Deus. Minha conta free to play agradece. Tá aí. Haluka. Haluka.